No último dia 10, quarta-feira da semana passada, uma situação preocupante, alarmante, aconteceu em uma escola municipal de Senhor do Bonfim. Uma criança de 11 anos foi agredida dentro da escola municipal Tomás Guimarães, no bairro Santos Dumont. A mãe da criança está desesperada, preocupada e pedindo uma resposta contundente para falar sobre esse assunto. Tenho aqui do lado Soraya Cardoso da Silva, mãe da criança. Dona Soraya, boa noite. Boa noite. Conte para os nossos telespectadores o que foi que aconteceu na manhã do dia 10 de abril de 2024, na quarta-feira da semana passada. Eu fui surpreendida com a ligação de meu marido, pessoa na qual meu filho mora, onde ele reportava que o nosso filho tinha sofrido essa agressão na escola, agressão gratuita, por vários colegas, na realidade. Assim que eu soube, eu fui até a instituição, juntamente com meu filho e o ex-marido, e chegando lá, a diretora, eu perguntei primeiro a ela se meu filho já tinha tido alguns episódios, se ele já tinha sido agressivo com algum colega, onde ela simplesmente respondeu com negativa. Ao contrário, disse que meu filho era um excelente aluno, que nunca teve problema nenhum com ele. A criança estuda lá desde os 3 anos de idade, e sem falar que isso aí já é uma coisa reincidente. Então, ele, segundo ela, bateu de encontro com uma coleguinha no recreio, e essa coleguinha, quando se voltou para ele, já foi com outros colegas. Ele esbarrou? Esbarrou. Segundo a própria menina, também confirmou para ela. No momento que esbarrou, ela se machucou. Então, não sei se por justiça, de alguma maneira, ela queria que ele fosse punido, os outros colegas se voltaram contra ele. Dito por uma mãe, onde o filho que viu tudo relatou, tinham mais de 10 crianças em cima de meu filho. Fizeram uma rodinha e bateram. Logo que meu filho conseguiu escapar da situação, ele correu para a sala de aula, sala essa em que, depois de um tempo, a professora foi até a criança, ele estava evacuado em choque, né? De cócoras. E ela perguntou o que tinha acontecido. Ele só falou que bateram nele. Ela insistiu, pressionando meu filho para dizer quem tinha sido. Um menino por medo, provavelmente. E pela situação em que se encontrava, não sabia dizer quem tinha sido. Ela só olhou para o menino, viu que não tinha nenhum machucado aparente. Simplesmente fez uma advertência verbal para as crianças, dizendo que não podia bater no coleguinha. Ok. Mas, mandou meu filho para casa sem nos notificar, sem dizer o que tinha acontecido, sem pensar nem na possibilidade de acontecer novamente fora da escola. A criança, quando chegou em casa, reportou a situação para o pai. Reportando a situação para o pai, o pai me ligou. Foi quando eu fui. Chegando lá, continuando a história, eu já tinha me informado e pedido informações no advogado, onde ele disse que eu tinha que solicitar dela uma ocorrência. E ela se negou o tempo inteiro. Entrei em contato várias vezes com a secretária da educação, onde ela disse que se encontrava entregando kits em outras escolas no Cariacá. A resposta dela contundente já veio já no final da tarde. E depois entrei em contato também com o conselho tutelar. Entrando em contato com o conselho tutelar, a conselheira de plantão, que eu não me lembro bem do nome, simplesmente disse que não poderia ir lá. Que não ia lá se eu quisesse, se eu fosse até o conselho tutelar, para poder registrar a ocorrência. Quando, na realidade, eu pedi que ela fosse mediar uma situação onde tinham alunos, professores, e tinham responsáveis que podiam responder por eles. E ela se negou. Inclusive, a diretora não tinha o número do conselho tutelar, porque ela me pediu para falar, a junta disse, não, ligue do seu celular e fale. Ela me disse que não tinha o número do conselho tutelar. Incrível, né? Eu até questionei, eu digo incrível. Como é que uma gestora de uma escola de crianças e adolescentes não tem o número do conselho tutelar. Continuamos no impasse. Ela se recusando a me dar a ocorrência, e eu insistindo em querer essa ocorrência, porque meu filho estava lá para ser ouvido. Eu era mãe queixosa. Até que no final da tarde, a secretária de educação retornou para ela, ou eu não sei se ela continuou tentando ligar, porque eu continuei várias vezes, eu tenho a chamada dela, meu celular está aqui, se quiserem, o sigilo dele eu entrego, porque eu preciso disso. E depois eu conversei com a diretora, eu liguei para a secretária. Ligando para a secretária, a dona Lourina Alva, ela me disse o seguinte, quando eu me queixei, contei a situação, disse que era uma situação corriqueira, e que ela recebia esse tipo de reclamação todos os dias. Eu disse a ela, quer dizer que você vai banalizar a situação. Ela banalizou, ela minimizou a situação de meu filho, como se o bullying fosse uma coisa natural, e não é, agora é um crime. Até aí eu ainda não tinha conhecimento, eu pensei que fosse simplesmente uma espécie de comportamento dos alunos. E ficou de eu retornar no dia seguinte para pegar essa ocorrência. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Na quinta-feira pela manhã, fui até o conselho tutelar com o meu filho, para ele ser ouvido, para ser feita a ocorrência, e não tinha conselheiro lá. Segundo, uma das funcionárias, o conselheiro de plantão, tinha saído para atender uma ocorrência idêntica à de meu filho. Eu até questionei. Eu digo, quer dizer então que a de meu filho não pôde ir. E hoje pôde ir para a outra. Eu, tudo bem, problema não. Fui à delegacia, fiz um boletim de ocorrência, meu filho passou por exame de corpo de delito, retornei lá na instituição de ensino, pedi a ocorrência para poder anexar o inquérito, ela se negou a me dar. Inclusive, quando eu cheguei lá, tinha uma situação que eu achei até interessante. Eu, ironicamente, falei mesmo, dei parabéns a ela, pela ronda escolar que estava lá. Eu questionei, eu digo, interessante, ontem não tinha. Ela sempre tem. Eu digo, não, mentira sua que não tinha. Porque ontem eu fiquei aqui de uma hora da tarde até cinco e quinze da tarde e eu não vi a ronda. Eu não sei se foi para tentar me intimidar de alguma maneira. Não sei. Porque no momento que eu cheguei, eles estavam todos dentro da sala da coordenação. Quando eu comecei a falar com ela, foi que eles saíram. No sentido de tentar me intimidar. Só que em momento nenhum eu me senti intimidada. Porque eu estava ali, como eu disse a ela, reclamando um direito que assista meu filho. Então, ela não me entregou. Retornei novamente à delegacia. Comuniquei ao delegado, que ela não tinha entregado. Ou seja, o agente que tinha colhido o meu depoimento. E o delegado me chamou. E me explicou o que estava acontecendo com o meu filho. Meu filho estava sendo vítima de bullying. Então, essa situação era recorrente com o seu filho? Ele já havia contado para a senhora alguma situação desse tipo? Sim, teve uma situação onde um dos agressores dele, ele já tinha sido enforcado por ele. O pai já tinha chegado junto da gestora. Ela se comprometeu a resolver o problema, só que não resolveu. Voltou agora de maneira pior. Um dos, eu não estou falando que foram todos. Isso fique claro. Em outras situações, meu filho já foi furado de lápis. Já chegou em casa com um short rasgado. Short não, cueca rasgada. As costas arranhadas. quebraram a garrafinha dele dentro da sala de aula. E a direção da escola nunca tomou um posicionamento? Aparentemente, não. Continuou missa. Esperaram simplesmente que isso acontecesse, que eu viesse a chegar a um ponto desse, a meu filho ficar psicologicamente muito abalado. Eu não estou bem, certo? Como é que o seu filho também está? Eu estou, vou francamente, eu como mãe estou ferida. Eu estou me sentindo violada. E meu filho pior. Meu filho, às vezes ele fala as coisas, ele não fala coisa com coisa. Principalmente no que a gente toca nesse assunto. Inclusive, o conselheiro do Telar pediu que a gente não falasse tanto com ele sobre, que a gente dispersasse o assunto para ver se ele esquecia. Está entendendo? Eu como mãe, francamente, qualquer mãe em meu lugar viraria um leoa. Sabe? Eu falei a ela. Quando eu saí de lá na última quarta-feira, eu disse, ó, Joseni, a partir de hoje você vai conhecer a Soraya mãe. Porque até então você conheceu a Soraya Cortez. Sabe? A Soraya educada que tentava sentar com você e mediar situações. Então, a partir do momento agora, você vai conhecer a mãe. A Soraya mãe. Vai à guerra. Vai à luta. O seu filho, ele está abalado psicologicamente. Com certeza. Com certeza. Dito isso. A pessoa luta. Ele está frequentando a escola? Não. Ele não está frequentando a escola. Primeiro que eu não confio mais na instituição. Ou seja, nos responsáveis que tem lá. Uma escola onde diz que tinham dois monitores, uma coordenadora, uma diretora, duas merendeiras e acho que umas cinco ou seis professoras e um porteiro não viram num momento de recreio apenas uma classe que era a dele que estava lá. Não tiveram a... Não viram. Meu filho ser agredido, fica impossível eu ter que confiar na educação. Isso é uma gestão falha. É uma gestão falha. Ela foi incompetente, eu posso dizer com veracidade, porque eu venho de uma família de educadores. Sabe? E ela foi incompetente e foi infeliz quando ela deixou acontecer isso com a criança dentro de uma escola. Uma escola que relativamente é pequena. É de pequeno porte. Né? A criança estuda lá desde o maternal. Eu nunca tinha tido esse tipo de problema. E sem falar de um fato muito curioso. Onde a coordenadora chamou a mãe de uma criança e pediu que ela afastasse o meu filho dele. Né? Ela, segundo a mãe, quando me falou, disse que ela estava olhando para a amizade deles e estava vendo uma amizade abusiva. Até onde? Eu não sei. Eu não entendo. Eu queria que ela explicasse por que a amizade abusiva. Né? Porque a pessoa usar um termo desse com uma criança de 11 anos tem que ser uma coisa muito pesada. e eu quero sim explicações. Quer dizer que o bullying não está partindo só dos coleguinhas. Além de partir dos colegas, está sendo alimentado pela coordenação da escola. Né? E está sendo permissivo pela diretora. E a professora, cadê? Se via esse tipo de comportamento entre alunos, por que é que ela não se manifestou? Por que é que não chamaram? Sim, chamaram os pais lá. Meu ex-marido foi. Os pais da senhora e dos agressores. Não. Os agressores não chamaram? Até agora não me comunicaram nada. Segundo o conselho do Tela hoje, quando eu falei com o rapaz pelo WhatsApp, ele me disse que já tinha mandado o requerimento. e disse que ela tinha comunicado que já tinha feito a ocorrência. Só que até o presente momento não chegou na minha mão. Eu pedi, eu solicitei, eu digo que eu tenho direito a essa ocorrência em minha mão. Né? Ficaram o pessoal do conselho do Tela porque disse que hoje estava fechado ou algo estava fechado de passar essa ocorrência para mim. Bem como aqueles também vão enviar para a promotoria. Por falar nisso, a senhora procurou a promotoria. Procurei, procurei ontem com o meu filho. Fui orientada a ir até o conselho do Tela, deixei meu depoimento lá, deixei a minha queixa para o promotor simplesmente acatar ou não. Que eu espero sim que seja acatado porque é um direito do meu filho, é um direito do meu filho de ir vir, né? Eu vejo omissão da gestora, muita omissão. A secretária também foi muito infeliz quando ela minimizou essa situação de bullying dentro da escola porque é assim, hoje eu achei interessante eu ouvi uma entrevista do prefeito falando que estava dando cestas básicas. Ótima ação. Gestor, nota 10. Tira o meu chapéu para ele porque tem muita criança que vai para a escola pela comida. Mas tem que se ter consciência que uma escola não é só alimentação, não. Lá, nós colocamos pessoas, crianças, que amanhã ou depois é o futuro que a gente tem. Você está entendendo? Eles têm que ser educados. Educados. ele disse na escola não é o lugar de educar. Tudo bem, a família tem que estar junto e eu estou aqui para isso. Se o meu filho nunca chegou a agredir, por que ele foi agredido? Cadê a orientadora pedagógica? Cadê os psicólogos da escola que não tem? Malmente uma coordenadora que é a dona Aline e uma diretora omissa, uma gestora omissa que não é a primeira vez que isso acontece na gestão dela? Então, é inadmissível. Eu não acredito que simplesmente numa escola daquela dez crianças fizeram uma roda, deram chutes, socos em meu filho, não machucaram o rosto dele porque eu acho que automaticamente ele deve ter livrado o rosto, entende? E ninguém viu os monitores. Nós tivemos um reda recentemente e empossaram pessoas que receberam, que passaram no reda. cadê os monitores? Porque aqueles não foram capacitados para isso. Já que eles não têm capacidade, coloque pessoas que simplesmente tenham, para a gente ter aquela segurança em deixar o filho da gente na escola. Eu não confio. Eu não confio em deixar meu filho para lá novamente. Sim. Entende? A senhora fez um boletim de ocorrência na delegacia e também já fez o exame, não é isso? Já. Quando vai sair o resultado desse exame? Segundo o médico legista que seria em 10 dias. No caso, acho que provavelmente até sexta-feira foi feita ou sexta-feira ou sexta-sábado. Sim. Provavelmente isso. Então, estou aguardando que ele disse que vai anexar o processo para poder mandar para o Ministério Público. A senhora está aguardando essa resposta? Estou aguardando, sim. Voltando à questão do município. O que a senhora espera que o município faça para oferecer assistência e suporte adequados para a senhora e para o seu filho? Primeiro, meu filho, eu estou sentindo... Eu vejo a posição do meu filho é a seguinte. Meu filho está sendo ameaçado até pela diretora, em certa parte. As pessoas que estavam ali foram omissas. Eu não tenho como confiar simplesmente em deixar meu filho dentro daquela escola com os monitores que tem lá, com a direção que tem lá e com a coordenação. A senhora cogita tirá-lo de lá? Não. Meu filho não tem que sair de lá. As pessoas responsáveis lá, eles têm sim que responder pelo que meu filho sofreu. Porque a obrigação deles lá era garantir a integridade de meu filho. Está entendendo? Meu filho não tem que ser tirado da escola. É o último ano dele lá, para você ter ideia. Maternalzinho todinho, ele está no quinto ano, último ano. Poxa, por favor. Né? A culpa não é dele. Ele não fez nada de errado. Ele foi agredido. Né? O direito dele foi violado. Ele não está saindo para a escola. E outra coisa, eu não quero que ele sofra nenhum prejuízo em cima disso, porque ele é um bom aluno. Ele tem 11 anos, mas ele é um excelente aluno. Viu? Dito pela própria professora e pela própria coordenadora. Então, eu não quero, de maneira alguma, já abaixo os danos psicológicos. Sabe? Os morais. Entende? Então, isso aí eu vou cobrar judicialmente. E eu quero atendimento psicológico para o meu filho. Quero todo o suporte que ele precisar. O que ele precisar, eu quero sim que o Ministério Público vá de encontro a todas as autoridades que estiverem aqui dentro da cidade. Inclusive ao prefeito, a ação social, CREAS, Conselho Tutelar, tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu quero que o meu filho tenha todo o suporte, porque é um direito dele. Principalmente, depois dessa agressão. Depois desse fato. Que é uma coisa corriqueira, como diz a secretária. Que eu não entendo como é que uma secretária de educação acha isso uma coisa normal. Foi frisado ontem pelo Conselheiro Tutelar esse fato. Ele disse para mim, Conselheiro Marcelo, Soraya, infelizmente, está acontecendo isso muito. E está, está, assim, está caindo em cima deles. Isso que as escolas não estão comunicando. Então, fica tudo alheio. Quando a bomba explode, simplesmente, quem sobra são eles. Já explode no extremo de violência. Justamente. Você está entendendo? Desse jeito. Aí ele chegou e disse, olha aí o que aconteceu. A gente não tinha conhecimento. Eu digo, é, vocês não tinham conhecimento. Mas a diretora sabia. Ela tinha obrigação de, no momento da agressão, ela chamar. Se fosse polícia, Conselho Tutelar, o que fosse. Mas ela tinha, sim, que tomar providência. E ela foi omissa. Ela foi irresponsável. E ela está incapacitada para tal função. Eu sei que ela tem anos de magistério. Pedagogia, eu acredito que não. Porque se ela, de fato, tivesse um curso de pedagogia, ela não estava agindo dessa maneira. A gente percebe que a senhora fica muito emocionada. Fico. Está emocionada. Fico. Eu estou destruída. Eu estou me mantendo em pé. Eu estou aqui hoje porque eu quero justiça para o meu filho. Eu ouvi meu filho falar de que a gente vinha saindo da escola. Sem mentira nenhuma. Tinha um emaranhado de cachorros brigando. Ele virou para o pai e disse, pai, eu estava daquele jeito ali ontem. Aquilo me destruiu. E eu disse a ela mesmo. Eu disse simplesmente a ela. Que a partir daquele dia ela ia conhecer a mãe. Porque até então eu chegava lá para conversar. Sabe? para queixar de coisas que para mim poderia ter sido resolvida antes. Em relação a outras situações que ele já tinha vivido. Para não ter que chegar a um ponto desse. Sabe? Eu já tenho problemas de ansiedade. Ela tem conhecimento de minha situação. Certo? Então, eu já tenho problemas de ansiedade. Eu tomo medicação. Usando medicações e não estão surtindo efeito. Eu não estou bem. Então, é uma situação em que está aflorando em mim mesmo assim um senso de justiça fora do comum. principalmente no tocante que é meu filho. Se as outras mães não se importam, não estou dizendo todas, mas a gente sabe que tem muitas que simplesmente relevam, aceitam esse tipo de situação. Eu não aceito que meu filho vá para a escola apanhar. Eu não bato nele. Nunca bato em meu filho. Eu não vou permitir que outra pessoa venha bater. Eu estou criando um cidadão de bem. a partir do momento que ele não vê violência em casa, certo? Que ele não é submetido a esse tipo de coisa é porque eu não quero que ele passe por isso na rua e nem faça. Eu educo para não fazer. E olha que eu tenho cinco filhos. Tenho cinco. Toda a vida eu dei simplesmente princípios a eles. Princípios. E eu não vou admitir de maneira alguma que esse tipo de situação aconteça com os meus filhos. E também para reclamar pelos dos outros. pense bem na cabeça dessas crianças que fizeram isso com o meu filho. Como é que não está? Como estão também? É uma coisa que tem que ser vista. Tem que ser vista. Sabe por quê? Porque são crianças. Eu não estou responsabilizando o pai nem mãe, não. Mas eles têm sim que passar para um tratamento psicológico. As pessoas têm que começar a observar esse tipo de comportamento dos seus filhos em casa. Porque não é normal. Muitas vezes a gente passa para os filhos da gente situações que são nossas. E isso vai acontecer o quê? Ele vai chegar na escola e vai despejar no coleguinha. Vai reproduzir comportamentos que ele vê em casa. o que ele vê em casa. Está entendendo? Então, isso é uma coisa que eu nunca fiz com o meu filho. Eu tive um processo de separação que ela mesma tem conhecimento. Quando isso aconteceu, graças a Deus foi de uma forma consensual, eu cheguei na escola, eu comuniquei à escola, eu pedi, Joseni, por favor, está se passando assim essa situação. Então, você vai me fazer um favor o quê? Qualquer comportamento do Pedro que você vê que está sinalizando algum tipo de um transtorno, de alguma coisa assim agressiva, por favor, me comunique. tudo bem, comunico. Então, se ela nunca comunicou, é porque nunca ouve. E graças a Deus, hoje, é eu e o pai dele. Nós somos separados, somos o pai e a mãe do Pedro. Desculpa, até pronunciar o nome de meu filho. É o pai e a mãe dele. Sabe? E a gente está engajado nessa. Eu não vou deixar isso barato. Eu quero justiça. Essas pessoas responsáveis, irresponsáveis na realidade, que estavam dentro da escola, elas têm sim que responder por isso. Dona Soraya, muito obrigado pela sua confiança. Obrigada a você. Fica aqui na sua solidariedade. pela confiança em nossa produção. Muito obrigado. A gente precisa deixar claro que o bullying é um crime e essa situação tem sim que ser apurada, tem sim que ser investigada. A escola, o município, o conselho tutelar tem sim que dar uma resposta séria para esta mãe. Violência dentro de escola não pode ser tolerada. Jamais. as pessoas têm que estar ali para estudar, para se educar, para se tornar um cidadão. Um cidadão. Dito isso, eu já conversei com a secretária Lorinalva Coelho. Amanhã, vou gravar uma entrevista com ela, porque isso aqui também tem que ter direito de resposta. E terá. Eu devolvo para você no estúdio, Walterley. para você. Vamos lá.